Bom dia! E aí, como é que você tá? Como é que tá você? Como é que tá a sua vida? Eu espero que você continue acreditando que Deus pode sim fazer uma grande transformação na sua vida, porque Ele pode. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei. Deus, Ele tem uma estratégia para te tirar daí. Mas Ele quer contar com a tua parceria, com a tua ajuda. Saiba que as ferramentas para você lutar, o Senhor já te concedeu. É por isso que eu quero convidar você agora a abrir os seus ouvidos espirituais para essa poderosa palavra que nós temos aqui. Hoje é sábado, dia 1º de setembro de 2018. Eu sou Ney Santos, essa é a palavra de hoje, trazendo o sexto dia da campanha, Senhor, restaura o meu lar. Se você perdeu a palavra de ontem, basta clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou então na descrição desse vídeo, tá bom? Assista a palavra de ontem para depois você ver essa de hoje, para então você dar sequência na nossa campanha. Você já parou para pensar que na maioria das situações em que nós nos encontramos, quando nós queremos sair delas, simplesmente querer sair sem ter uma boa estratégia, sem ter um bom plano, não tira você de lugar nenhum. Você precisa ter um plano, precisa ter uma estratégia. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Neemias capítulo 2, do 1 ao 8. No mês de Nizã, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, Se for do agrado do rei, E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, Que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, Para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, Se for do agrado do rei, Que me dê cartas aos governadores do transeufrates, Para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, Para que ele me forneça madeira, Para as vigas das portas da cidadela, Que fica junto ao templo, Do muro da cidade, E da residência que irei ocupar, Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, O rei atendeu os meus pedidos. Um certo dia, ouvindo uma exposição desse texto pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, Eu pude colher algumas informações importantes que nos ajudam a perceber O quão estratégico foi Neemias nessa situação. O cenário aqui é que Neemias está servindo como copeiro do rei. Hoje, copeiro, eu já tive a oportunidade de trabalhar como copeiro numa lanchonete. Hoje, se você chegar numa lanchonete e perguntar o que é o copeiro, Eles vão dizer, é o rapaz que cuida de estar preparando os sucos, Lavando os copos, mantendo organizado aquele setor interno da lanchonete. Na época de Neemias, copeiro era alguém de uma responsabilidade muito maior do que a de hoje. Naquela época, os reis eram ameaçados de atentado do tipo de envenenamento. Então, Neemias, sendo copeiro, era o cara responsável por experimentar tudo aquilo que o rei fosse beber ou comer. Por que Neemias teve medo aqui? Porque Neemias, sendo copeiro do rei, ele apresentar uma cara triste, Isso pode passar para o rei a mensagem de que o rei está sendo ameaçado, De que o rei pode estar suscetível a beber ou comer alguma coisa envenenada, Talvez por uma pressão de algum adversário. Então, foi uma situação terrível para ele ali. Por isso que ele está com medo, Porque um copeiro não poderia se apresentar triste diante de um rei, Porque isso poderia trazer uma mensagem ruim. Então, Neemias está com medo. Mas Neemias armou essa situação de forma tão estratégica, Porque tão logo o rei dá a oportunidade para ele falar, E ele diz que o rei viva para sempre. Ou seja, ele já desfaz aquela imagem de que o rei corre perigo. E ele diz, Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? Observe que ele vai usar essa expressão duas vezes. Estão sepultados os meus pais. Depois ele vai dizer lá na frente, no versículo 5, Judá, onde meus pais estão enterrados. Sabe por que Neemias disse isso? Porque para esse rei Artaxerxes e o seu povo, Os ancestrais, os mortos, Eram pessoas dignas de muita, mas muita reverência e consideração. A cultura desse rei e do seu povo reverenciava com muito zelo os mortos. Por isso que Neemias usa essa expressão, para que o rei também seja tocado. Aqui tem um momento em que ele diz, O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Neemias fez uma oração rápida, Porque no meio da conversa ele diz, Então orei ao rei dos céus e respondi ao rei. Neemias também, quando ele pede para poder voltar para restaurar a sua cidade, Ele não vai de mão abanando. Ele vai pedir alguma coisa para o rei. E ele vai pedir no momento crucial, Porque ele vai contar também com o olhar favorável da rainha. A gente observa aqui que era um dia especial, Era um dia de festa. Porque a rainha só se assentava no trono, Junto com o rei, Quando era uma ocasião especial. Nos dias normais, A rainha ficava recolhida aos seus aposentos. Ela não estaria no trono se não fosse um dia especial. Então olha a estratégia de Neemias, Esperar um momento certo, Um dia festivo, Um dia de alegria, Para fazer esse pedido ao rei. E mais do que isso, O rei atendeu. E quando o rei atendeu, Ele disse, Sabe por que ele estava com a mão de Deus sobre ele? Quando ele fez aquela oração rápida, Não foi a oração rápida de um servo desmazelado. Não. É uma oração rápida de alguém que tinha tamanha intimidade com Deus. Tinha tamanha vida com Deus. Que quando ele precisou, Ele falou uma frase, Ele falou uma palavra, E Deus o atendeu. Porque ele tinha uma vida perante Deus. Se você olhar o capítulo anterior, Você vai perceber que antes de se achegar ao rei, Antes de se prontificar para essa missão, Ele buscou a Deus, Ele orou, E ele jejuou por um longo período. Então ele monta uma estratégia. E o que é que isso tem a ver com restauração de lar? Tem tudo. Porque tem muitas pessoas que querem fazer as coisas, Mas estão esperando que Deus chacoalhe uma varinha mágica, E faça tudo para ela, Sem ela precisar fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa e te dar uma notícia. Deus não é assim. Antes de tudo, Nehemiah se preparou, Orou, Jejuou, Esperou o momento certo, Na hora exata, Ele apresenta o seu pedido e é atendido. Porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus que usa estratégias, E o nosso Deus é um Deus que trabalha com pessoas que se identificam com ele, Com pessoas que trabalham as estratégias. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus não simplesmente chamou Noé e falou, Tu vais construir um barco do jeito que você fizer, Tá bom. Não, Deus passou as medidas exatas para Noé. Medida por medida. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, Deus não simplesmente falou, Faz aí uma casa para que as pessoas possam me cultuar. Não, Deus passou as medidas, Tudo tintim por tintim, Porque Deus é um Deus de estratégia. Deus não despreza a inteligência, Nem a capacidade humana de resolver problemas, Por meio de estratégias. E aqui antes de orar, Eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, Eu tenho dois vídeos que falam sobre isso. Sobre os passos que você vai dar na busca da restauração da sua relação. Eu vou deixar esses dois vídeos, No final desse você vai ver um link para você assistir esses dois vídeos. Lá tem estratégias para você se comportar, Para você restaurar o seu lar. Assista esses vídeos que são muito importantes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui também. E a segunda coisa que eu quero te pedir, Coloque isso na sua mente, Na sua cabeça. Não importa qual é o milagre que você busca, Se você quer receber, Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus que trabalha por meio de estratégias. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, Bagunçado. Deus não chacoalha a varinha mágica. Deus, Ele trabalha numa parceria. Então você agora, No momento da oração, Coloque-se diante de Deus pedindo, Senhor, dá-me a estratégia. Senhor, me ajuda a ser estratégico. Me ajuda a organizar os passos, Para que eu tenha o meu lar restaurado com a Tua ajuda. Aquilo que é sobrenatural, Tu vais fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, Eu quero fazer. Porque eu sei que o Senhor, Foi quem me deu condições para fazê-lo. Deus bondoso de graça e misericórdia, Eu apresento diante de Ti todas as famílias que estão orando comigo agora, Todas as pessoas. E peço, ó Pai, Que o Senhor estenda a Tua mão, E que o Senhor dê a elas estratégias perfeitas, Para que elas, Ao colocarem em ação, Em prática, Elas possam ver o Seu lar sendo restaurado. Ó Deus, Abre o entendimento, Abre os olhos espirituais. Pai querido, Capacita com força, Com inteligência, Com paciência, Cada pessoa, Para que ela possa executar o Teu plano. Senhor, Ajuda cada uma das pessoas que está me ouvindo agora. Visite-as com a Tua bondade, Com a Tua boa mão, Ó Pai, Que elas possam sentir o Teu abraço, Que elas possam sentir uma mão se estendendo para elas, E que assim elas possam sentir firmeza para continuar lutando, Caminhando, Ir até o final, Em busca da restauração do Seu lar. É o que eu te peço hoje, No nome santo de Jesus. Amém. E agora você, Por favor, Veja uma das pessoas no comentário, Adote essa pessoa em oração, Adote essa família em oração, Compartilhe o link desse vídeo aqui, Para todos os seus contatos, No WhatsApp, No Facebook, Para que mais pessoas possam engrossar a fileira de oração, Nessa grande campanha. Faça isso, Ajude mais pessoas a ter a sua família restaurada. Senhor, Restaura o nosso lar.